Olá meus amores do quinto ano, nós vamos trabalhar hoje nossa unidade 6. A nossa unidade 6 aqui diz, la lectura e canta. Então, nós temos na oitenta e sete, duas perguntinhas. Que livro te gusta? E que mestre do personagem favorito? Então, nós temos livros favoritos e personagens favoritos. Aí, nós vamos para a nossa página noventa. Na página noventa, nós temos os tipos de leitura. Os tipos de livro, os tipos de literatura, como alguns podem dizer. E nós vamos ver. É... La fábula, tá? La biografia, la poesia, el cómic, el cuento clássico, la fantasia, el diario. Então, aqui nós vamos trabalhar esses tipos de leitura, tá bom? Por quê? Por quê? Porque, la fábula, la fábula, nós outras temos la cigarra e la hormiga. La cigarra e la hormiga. Nós teremos em biografia, nós teremos a biografia de, a biografia de Monteiro Urbano. A biografia de Monteiro Urbano, que é o nome da nossa escola, né? A biografia de Monteiro Urbano. Nós teremos a biografia de Monteiro Urbano. Nós, nós também, nós vimos aqui, no nosso livro, a cigarra e a hormiga. Também teremos em fantasia, petepam, né? Petepam é um livro de fantasia. Ele não existe, petepam. Não é? Mas é um livro de fantasia, né? Contos clássicos. É contra literatura infantil, petepam é fantasia, né? Ninguém pode voar em pedra ou pode voar, valeu? Teremos também poesia, né? De poesias, né? Nós temos o tipo de poesias. Quais são? Uma poesia, né? Uma poesia, assim, uma entrevista. Teremos também um conto, né? Conto também nós temos o chapeuzinho vermelho, né? A perucita roca. Teremos também aqui, o diário. O diário. O diário é aquele que você coloca as duas coisas cotidianas no seu dia, né? E também, ó, outro livro de fantasia. Outro cônico. Cônica de Narnia, né? Elefante não fala. Mas em Narnia, ele fala, valeu? E nós temos aqui poesia. Poesia. A por centígr mejere. Bueno, já fez! Hoje está Poeše, porque o diário são boys e cor Photoshop. O stationiro. Outro. Elefante não se encontra também! Elefante não. Ela é pôs mãos de hoje. Elefante não se encontra as coisas dingas. Es��a. Então, a morada, a benigela, o verbo de campo, por exemplo, o cloro e o chocolate, esse color marrom. Então, nós temos a poesia. A poesia é um tipo de leitura e nós também podemos fazer a poesia, certo? Então, nós temos todos esses tipos de literatura. Olha, aqui, la feba y la fiesta del pirrán, del pirrán, né? É uma historieta, que também, um conto clássico, la vela adorrecida, né? E a abelha dormida, como diz em espanhol, a abelha dormida. Então, ela está dormida, está dormindo. Então, é um conto também. Então, nós vamos trabalhar, nas nossas próximas aulas, nós vamos ver o que é um conto. Vamos ver um conto em espanhol. Nós vamos ver, nós vamos trabalhar os contos em espanhol, as fábulas. Nós vamos trabalhar poesia, nós vamos trabalhar também, vamos ler os contos de fantasia também. E nós vamos trabalhar o nosso diário, né? Nós vamos trabalhar o nosso diário. Vocês vão fazer o diário, né? A tia Patrícia vai explicar. Como vocês vão fazer um diário, isso, um novo. Me despierto, estou em lixo, estou para estudiar. Então, a tia Patrícia vai, nós vamos trabalhar isso, nas nossas próximas aulas, certo? A tia Patrícia vai explicando, vai gravar as aulas, explicando cada um, tá bom? Estão bem, vamos lá, todos. Besitos.